MÚSICA 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 Hora de laser spa aqui no Feminíssima Beleza. Hora de falar de depilação definitiva indoor. Gente, feita com uma melhor tecnologia. Eu e a Priscila hoje estamos aqui na loja do Iguateri, que ficou linda de morrer, não é? Verdade, a loja ficou linda. Pois é. E hoje nós vamos falar do potencial do equipamento de vocês, não é, Pri? Exatamente, a gente está trabalhando com um equipamento que realmente ele é de ponta. É uma tecnologia inovadora, onde a gente trabalha com todos os fototipos de pele. Inclusive a pessoa com a pele negra e também bronzeada. Pois é que esse é um diferencial de vocês em relação a outros, não é? Exatamente. Me diz uma coisa, Priscila. Hoje nós temos um recado também especial para os homens, não é? Os homens que frequentam os shoppings aqui, tanto Iguatemi quanto Total. Que tal, gente, ir numa laser spa e tirar essa monocelha que ficou horrorosa? O que mais que dá para tirar? Orelha. Orelha. Orelha de nariz, né? Tem a faixa da barba, tem muitas áreas que a gente pode trabalhar. E até sem ter aquele incômodo da irritação da pele do dia a dia, né? De passar gilete para fazer a barba, então realmente... Pois é, porque ainda algumas pessoas têm algum preconceito. Os homens às vezes podem pensar, não, mas é só mulher que vai. Não tem nada a ver, não é? Não tem nada. Tanto, gente, que eu vou contar para vocês, que o primeiro cliente que veio para o programa foi um homem. É verdade. Não é? Que bacana, né? Então, as mulheres que estamos assistindo e que querem trazer os seus maridos ou os homens que estamos assistindo, é a hora de se livrar daqueles pelos indesejáveis para sempre. Exatamente. Não é? E é muito rápida a aplicação, né? É muito rápida, é um procedimento indolor, então é algo que a gente tem prazer realmente em fazer. Claro. Nós trabalhamos com a conveniência, então a pessoa não precisa estar com o pelo aparente para frio. Porque isso é muito. Quando tu vai fazer uma depilação normal de cera, tu tem que estar com o pelo crescido, né? Então, tu pode estar com o pelo aparatinho que tu resolve. Isso. É necessário que a pessoa esteja realmente com o pelo depilado na fechinha para a gente fazer a aplicação. Não pode estar com o folículo arrancado, porque a gente precisa daquela raiz, aquele folículo. mas que ela não precisa aparecer os pelos quando fizer o procedimento com a gente. Bom, e é nessa sala aqui que começa a primeira conversa. Exatamente. Não, é hoje a gente sendo toda a sala da conversa, não é? Exatamente, porque a gente precisa entender o nosso cliente e saber qual é a necessidade dele. Saber o que ele está buscando, que áreas ele tem vontade de fazer, qual é a expectativa dele em relação ao tratamento. Sem dúvida. Saber como que é ser confortável para ele fazer de manhã, à noite, como que é melhor para ele, né? Sim, e o horário de shopping, ele é muito flexível, não é? Muito flexível. E com o horário de shopping, gente, dá para fazer até no final de semana. Sim. E a gente quer poder atender realmente com um bom dia. Então, precisa deixar o teu trabalho para vir correndo. quando dá para fazer no horário já, de noite, ou então no final de semana, que é muito tranquilo, não é? Exatamente. No feriado também, não é? E os homens, em geral, a maioria deles, mais maduros, tiram essas regiões. Sim. Mas os meninos mais novos, eles gostam de depilar tudo, não é? Sim, a gente faz a depilação em todas as regiões, sabe? Tanto no homem, quanto na mulher. Então, o procedimento, assim, não tem lugar que a gente não possa trabalhar com a depilação a laser, tá? Estão esperando o quê para vir direto para laser spa? Tem duas laser spa em Porto Alegre. Uma no shopping total, no primeiro piso, quase ao lado da Mackenzie. E outra aqui no primeiro piso do Iguatemi também, não é? Pertinho da Renner, super fácil de achar. Laser spa para fazer a sua depilação sem dor, definitiva e para qualquer tipo de pele.